Já está em posse do Conselho Deliberativo a papelada que resume a trajetória do misto esporte clube nos últimos cinco anos. Ao menos parte dela. O presidente do Conselho, Benedito Rubens, espera até o dia 12 de dezembro novos documentos do atual presidente Paulo Gatão, que se comprometeu a emprestar contas de todo o período que ficou à frente do time. Tem 30 dias para apresentar um raio-x da realidade mistense. Os erros que ele assumiu, as dívidas que ele herdou, as que ele pagou e as que contraiu. E todos os contratos, todos os convênios, todas as parcerias, até essa dos pastores agora, que não levou a nada e nem trouxe nada de bom para o misto, não ser uma equipe pífia, a pior equipe em campo que o misto já teve na sua história, que chegou até a perder de 6 a 0 para o Dom Bosco. Nós vamos saber tudo isso. Não vamos procurar em momento algum quem acertou ou quem errou. Nós queremos fazer um misto quente a partir de 2016. Nós queremos consertar os erros que nós pegamos. E enquanto aguarda as informações, o conselho já começa a buscar soluções para os principais problemas do clube, principalmente relacionados à questão financeira. Somente de ações trabalhistas, o débito totalizaria 750 mil reais. Minha primeira intenção, como presidente do conselho, é reunir com o atual assessor jurídico do misto, com a atual diretoria, com os conselheiros, com todos que amam o misto, e de procurarmos de novo o TRT e apresentarmos um acordo que seja como nós fizemos em 2008, sério e cumprido. Porque não adianta você propor para a justiça que vai pagar X reais por mês e você dar o calote, porque isso é pior, ter uma multa de 100% em cima e não valoriza nem o profissional da advocacia e muito menos o moral da equipe. Nós vamos procurar de novo, sim, porque eu sei que os juízes não são tão radicais, sabem que não foram todos os processos julgados da forma como deveriam, mas não é culpa do tribunal, é a culpa de quem foi irresponsável como gestor, e nós vamos cobrar de quem teve dívida lá também, que fez acordinho. Nós temos casos aí vergonhosos de pessoas que receberam vultuosos valores do misto em conchavo com o presidente ou com o advogado do misto na época, porque o cara não trabalhou determinado período, não recebia aquele valor e no acordo foi feito. Se ele era para ganhar 40 mil, ganhou até 70, 80 mil. Isto é roubar, isto é acabar com o futebol da nossa capital. Desta forma, o Conselho espera evitar que o dinheiro das bilheterias de jogos e eventos promovidos pelo clube para angariar fundos sejam confiscados pela justiça. E ainda, para conseguir verba, para montar a equipe para o Mato Grossense, que já começa no início de 2016, o time lança uma primeira ação e convoca os torcedores e colaboradores para participar. Agora, no dia 12 de dezembro, vai ser a primeira ação Alvinegro, um grande boi no rolete, lá na Sinfra, das 12 às 22 horas, a R$ 30,00 um ingresso, você concorre a uma moto e mais três grandes prêmios, com quatro bandas de show e tudo revertido para o misto e pelo misto. Não adianta falar que eu sou mistense e minha família é mistense e não ajudar em nada o misto. Este dia 12 de dezembro, a partir de hoje, se você já quiser contribuir, pode comprar o seu ingresso conosco, com o pessoal da diretoria, pode procurar diretamente o Conselho Deliberativo através do meu telefone, 9236-4414. Nós temos os outros diretores executivos, outras pessoas que estão vendendo na praça. Você que é mistense, não adianta só bater no peito, que ama o misto e não fazer nada pelo misto. Não adianta só bater no peito, não adianta só bater no peito, que acessem hoje em frente no peito, como que acessem hoje em dia. para troca Vesola, vamos cá trazer Series 10,